Sobram vagas de emprego no mercado de trabalho em Três Lagoas. Diariamente a gente tem falado aqui que mais de 200 vagas são disponibilizadas na casa do trabalhador. E o porquê que essas vagas não são preenchidas? Eu preparei uma reportagem para vocês falando sobre o assunto. Um dos principais polos industriais de Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, volta a registrar saldo positivo na geração de empregos. Nos últimos meses, várias vagas têm sido ofertadas diariamente na casa do trabalhador. Salário baixo e falta de mão de obra qualificada são alguns dos fatores enfrentados aqui na casa do trabalhador para conseguir preencher as vagas que são disponibilizadas diariamente. Nós estamos com uma demanda muito grande de vagas aqui na casa do trabalhador de Três Lagoas. E nós estamos tendo uma dificuldade em preenchê-las em virtude principalmente da qualificação. O salário, os trabalhadores acham que o salário está abaixo do que eles já têm na carteira. E algumas vagas são para outros municípios. Ainda de acordo com a gestora de ações do trabalho, Cleonice Fontoura, muitas dessas vagas são para atender a demanda do setor florestal, não só em Três Lagoas, mas também na região. Tem o setor florestal, tem a construção civil. Tem também na construção civil, tem a terra planagem. Então, algumas são para fora. Isso dificulta um pouco, porque tem a questão do alojamento, a questão de deixar a família. Então, é uma série de fatores que está implicando e faz com que essas vagas fiquem aí. Duzentas, duzentas e poucas vagas. Trabalhadores, por sua vez, reclamam das dificuldades para conseguir um emprego, apesar de tantas vagas disponíveis. Segundo a gestora de ações do trabalho, Cleonice Fontoura, essa dificuldade se esbarra justamente na questão da qualificação. Na minha opinião, o contrassenso que existe é o seguinte. As empresas exigem um tempo de comprovação em carteira, exigem uma especialização. A pessoa tem que ter uma certificação daquela função. E as pessoas não apresentam. Na maioria dessas vagas aqui, não tem a qualificação. Então, fica difícil. A empresa quer uma pessoa qualificada. E as pessoas não estão qualificadas. Vamos ter que pensar num projeto para a qualificação desse pessoal. É o que a gente espera. Motorista carreteiro é uma das profissões com muitas vagas disponíveis na casa do trabalhador, mas que também não está sendo preenchida com facilidade. Antes, a gente colocava carreteiro, nossa, enchia de candidatos. Hoje, nós temos uma empresa aí, Júlio Simões, com várias vagas para carreteiro. E está aqui, demorando para preencher. Então, nós temos que buscar uma alternativa para ver como é que vai ficar isso. Porque nós estamos aí com uma fábrica lá em Ribas do Rio Pardo, que vai ter uma demanda muito grande de oportunidades. Então, para ter esse preenchimento, para acertar essa situação que hoje se encontra aqui na casa do trabalhador, há que se questionar, há que se buscar uma alternativa para essa questão da qualificação, do baixo salário e da vontade da pessoa também de buscar o serviço. Tem que ir atrás, tem que correr.